Buscar lança nova família de modelos de ônibus NB1345365. Foi lançada oficialmente em 24 de maio de 2023 pela fabricante de ônibus Buscar, uma nova geração de ônibus, nomeada como NB1, com dois novos modelos, Vistabus 345 e Vistabus 365. Os novos modelos trazem um design mais moderno, seguindo tendências do segmento rodoviário, e são para táxi com motor traseiro com aplicações para média e longa distância ou fretamento e turismo. Os carros contam com iluminação dianteira e faróis full-leck, conjunto óptico traseiro individualizado e bagageiro mais amplo. A nova família NB, um trouxe melhorias também para o condutor, como facilidade de acomodação, maior alcance do campo de visão devido ao novo retrovisor, que possui um desenho aerodinâmico e comandos mais acessíveis. Um conjunto de cinco difusores de ar garantem conforto para o motorista, além do isolamento acústico lateral entre a cabine e o salão. Para os passageiros, foi desenvolvido um salão com acabamento refinado, com cores quentes e peças revestidas em todo o ambiente e porta-pacotes. O espaço traz ainda novas poltronas classe convencional, classe super pullman e classe leito turismo, com novos revestimentos, todas com manipulo incorporado em suas laterais, tomadas USB duplo ou individual, cinto de segurança retrátil, com dois ou três pontos, entre outros itens. Em 2004, a Buscar foi socorrida pelo BNDIS e enfrentou uma forte crise em 2008. Três anos depois entrou em recuperação judicial e teve a falência decretada em setembro de 2014. Porém, em junho de 2017, o grupo Caio assumiu a massa falida da empresa, que em junho de 2018 voltou a produzir. Ainda sediada em Join V, a fabricante de carrocerias conta hoje com sete modelos de ônibus, divididos nas linhas Eubus 320, 320L, 340 e Vistabus 340, 360, 400 e DD, sendo o topo de. Linha Vistabus DD, um modelo rodoviário para longas distâncias com quatro eixos, disponíveis para caça e Mercedes-Benz, Volvo Scania. A empresa também implantou um centro técnico, em conjunto com a Caio, especializada na produção de ônibus urbanos, localizado em Guarulhos, São Paulo, às margens da Via Dutra, o local tem 24 mil metros quadrados, com dois prédios, o primeiro destinado ao centro de treinamento, ao showroom e às atividades administrativas, enquanto o segundo realiza os serviços de pós-venda, assistência técnica e venda de peças. A Buscar informou que, em 2024, serão incorporados à linha NB, um dos modelos Vistabus 400 e Vistabus DD. A entrada da linha Eubus será avaliada no próximo ano. Adaptação de texto. Canal fluxo de ônibus no IUTUB. Imagens. Redes sociais. Obrigada pela sua visita a Tamojunto e até logo! Tchau! 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 Tchau!